O Triângulo das Bermudas é uma área de mistério e intrigas, que tem confundido as mentes de cientistas, historiadores e curiosos por décadas. É um lugar cheio de lendas, mitos e fatos desconhecidos que cercam essa área geográfica localizada no Oceano Atlântico. Os primeiros relatos de desaparecimento no Triângulo das Bermudas datam dos séculos atrás, com os registros de Cristóvão Colombo em suas viagens ao Novo Mundo. No entanto, foi apenas na década de 1950 que o mundo começou a se interessar pelo Triângulo das Bermudas, quando um avião da Marinha dos Estados Unidos desapareceu sem deixar rastro. Desde então, muitos outros navios e aviões desapareceram misteriosamente na área do Triângulo das Bermudas, e muitas teorias foram criadas para explicar esses eventos inexplicáveis, a quem acredita que há forças sobrenaturais em ação, enquanto outros afirmam que há explicações científicas para os desaparecimentos. Entre as lendas que cercam o Triângulo das Bermudas, uma das mais famosas é a do navio fantasma Mary Celeste, que foi encontrado à deriva na área em 1872, com toda a tripulação desaparecida. Outros casos intrigantes incluem o desaparecimento do voo 19, em 1945, e o do navio cargueiro SS Marine Suffur Queen, em 1963. Um dos casos mais intrigantes se deu em 5 de dezembro de 1945, quando cinco aeronaves Avenger TBM da Marinha dos Estados Unidos estavam em uma missão de treinamento que começou na Estação Aérea Naval de Fort Lauderdale, na Flórida. O objetivo era seguir 300 quilômetros a leste, 75 ao norte, e retornar à base. Essa equipe de treinamento desapareceu inexplicavelmente dentro do Triângulo das Bermudas. Foi feita uma tentativa de resgate a bordo do Martin Marine, um avião tripulado por 13 homens de patrulha marítima, que também se perdeu na mesma área geográfica. No total, 27 pessoas desapareceram sem deixar rastros. Muitas teorias têm sido apresentadas para tentar explicar o que realmente acontece no Triângulo das Bermudas. Alguns cientistas acreditam que as mudanças repentinas no clima e nas correntes oceânicas podem estar relacionadas aos desaparecimentos, enquanto outros acreditam que a atividade vulcânica na área pode ser a causa. Além das lendas e mistérios que cercam o Triângulo das Bermudas, há também controvérsias e polêmicas em torno do assunto. Algumas pessoas acreditam que os desaparecimentos na área são exagerados ou simplesmente não acontecem. Outros afirmam que os casos podem ser explicados por fatores como erro humano ou problemas mecânicos. No entanto, os depoimentos de sobreviventes e testemunhas dos eventos estranhos na área não podem ser ignorados. Há relatos de navios e aviões que desapareceram sem deixar rastro, bem como de eventos inexplicáveis, como a formação de nuvens em formato de funil e luzes estranhas no céu. Alguns cientistas têm tentado explicar esses eventos com base em fenômenos naturais, como a liberação de gás metano do fundo do mar, que pode causar turbulência na água e afundamento repentino de navios. Outra teoria é de que o Triângulo das Bermudas está localizado em uma zona de anomalias magnéticas, o que pode afetar a navegação e os instrumentos de bordo dos aviões. Apesar das muitas teorias e controvérsias em torno do Triângulo das Bermudas, a verdade é que ele continua sendo um local fascinante e intrigante. Cada caso de desaparecimento ou evento inexplicável só aumenta a curiosidade das pessoas e incentiva a busca por respostas. Me conta nos comentários se você já passou pela região, se sentiu medo ou se não passaria lá de jeito nenhum. Voltando, ao longo dos anos, muitos documentários, livros e filmes foram produzidos sobre o Triângulo das Bermudas. Alguns deles apresentam teorias científicas sólidas, enquanto outros se concentram nas lendas e mitos que cercam a área. A verdade é que a ciência ainda não foi capaz de explicar completamente o que realmente acontece no Triângulo das Bermudas. Muitas perguntas continuam sem respostas e novos casos de desaparecimentos ainda ocorrem na área. Enquanto isso, o Triângulo das Bermudas continua sendo um destino popular para turistas e navegadores. Embora muitos evitem a área por medo das lendas e mistérios, outros são atraídos pela sensação de aventura. E pelo desejo de desvendar os segredos que cercam essa região do oceano. Independente do que se acredita sobre o Triângulo das Bermudas, é inegável que ele tenha um facinho duradouro sobre as pessoas. O mistério e a intriga que cercam a área continuam a alimentar a imaginação e a curiosidade, garantindo que o Triângulo das Bermudas permanecerá um enigma intrigante por muitos anos. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre o Triângulo das Bermudas e seus mistérios. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Não deixem também de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Isso nos ajuda a crescer e a trazer cada vez mais conteúdos interessantes e informativos para vocês. Muito obrigado pela presença e por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!